O nosso estudo de hoje, do livro Depois da Morte, de Leão Denis, nós vamos entrar no capítulo número 8, que trata da crise moral, que é um texto escrito por Leão Denis, fazendo uma avaliação sobre o contexto daquela época, e que para nós é bastante atual. Então nós vamos ver ali algumas informações relativas ao momento de Leão Denis e dos franceses, naquele início do século XX. E para nós, aqui no início do século XXI, nós temos uma realidade um pouco diferente em alguns aspectos. Mas quando se trata sobre essa crise moral, nós observaremos que é como se Leão Denis estivesse escrevendo para nós, hoje, na atualidade. Então vamos lá, iniciando aqui a nossa leitura. Nós vamos tentar terminar ainda hoje esse nosso capítulo, para não deixar nenhum pedacinho, nenhum fragmento para o nosso próximo encontro. Então a crise moral, Kardec coloca para nós, que no capítulo 7, nós fizemos a leitura do texto que falava sobre o materialismo e o positivismo. Como vimos ali, vimos ali as diversas visões a respeito do mundo espiritual, ou da negação do mundo espiritual. Passei até para vocês ali uma lição de casa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer, mas se não tiveram, façam agora, não tem problema. Eu tinha sugerido que vocês fizessem uma pesquisa no Google, ou qualquer outro buscador, sobre depoimentos de pessoas que se tornaram ateias. Então, depoimento ateus, vocês encontrariam ali bastante informação sobre isso. Mas principalmente avaliando quais eram as causas que levavam as pessoas a essa descrença no mundo espiritual. Então é muito mais como um complemento do nosso estudo, já que nós falamos sobre o materialismo e o positivismo daquela época, do século XIX, século XX. Então, é aquela história, não é bem tadinho deles, a gente tem, claro, lamenta muito por eles, mas sempre tem uma causa. Alguma coisa os levou àquela condição. Então a gente lamenta, na verdade, as experiências negativas que tiveram nesse campo. Assim como nós também tivemos outros indivíduos que tiveram experiências espirituais, baseadas na fantasia, na ilusão, que também foram levadas ao fanatismo. Então a gente tem os dois extremos ali. Mas certamente, viver nesse vazio, viver nessa falta de expectativa, nessa falta de esperança, sem dúvida nenhuma, é algo bastante triste da gente observar. Bom dia, pessoal. Então passei para vocês, se vocês tiverem oportunidade, façam de novo. Para quem não leu, leia novamente. Para quem não leu, faça pesquisa. Depoimentos ateus. Colocam esses dois termos lá no Google, que vão surgir alguns sites que fazem apologia ao ateísmo, ao materialismo. E ali algumas pessoas dão o seu depoimento sobre as experiências nesse campo. Então aqui o Leandrini coloca para nós. Do exame precedente, que foi do capítulo anterior que nós lemos, Resulta que dois sistemas contraditórios e inimigos dividem atualmente o mundo do pensamento. Sob esse ponto de vista, a nossa época é de perturbação e transição. Lembra que ele fala sobre o século XIX. Mas nós podemos falar isso no nosso presente também. A fé religiosa entibia-se, enfraquece-se, e as grandes linhas da filosofia do futuro não aparecem, se não, a uma minoria de pesquisadores. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização atual, potentemente aparelhada, transformou a face da terra, aproximou os povos, suprimindo as distâncias. A instrução derramou-se, as instituições aprimoraram-se. O direito substituiu o privilégio, a liberdade triunfa do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Uma grande batalha empenha-se entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que faz esforços por vir à vida. Em favor dessa luta, o mundo agita-se e marcha. Um impulso irresistível arrasta-o, e o caminho percorrido, os resultados adquiridos, fazem-no pressagiar conquistas mais admiráveis, mais maravilhosas ainda. Mas se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é, pelo contrário, nulo o adiantamento moral. Neste ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar material. Se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu, até certo ponto, melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor do prazer, do luxo, das riquezas, tornou-se mais e mais ardente. Quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. Daí essas especulações deprimentes que se ostentam à luz do dia. Daí esse rebaixamento dos caracteres e das consciências. Este culto fervoroso que se presta à fortuna, verdadeiro ídolo cujos altares substituíram os das divindades derribadas. Parece que foi para hoje, não é, Boras? Então, Leão Denis escreveu esse livro, lá no começo do século XX, nós estamos, como eu falei para vocês, no começo do século XXI. Um século se passou e parece que ele está assistindo aos nossos telejornais, parece que ele vive a nossa realidade, porque ele fala exatamente isso. O mundo se amplia na tecnologia, se amplia no conhecimento, se amplia na ciência, mas parece que ele estagna na questão moral, e muitas vezes parece até que ele retrocede nesse campo. Principalmente porque a gente vê hoje, na televisão, a parte da sensualidade, do luxo, do consumismo, da politicagem, da violência, enfim, de todos esses elementos que trazem perturbação aqui para o nosso mundo, e naquela época se vivia a mesma coisa. Considerando que Leão Denis vivia no lançamento desse livro, pesquise para mim, por favor, quando foi lançado exatamente o livro Depois da Morte? Por gentileza, só para a gente fazer aqui uma comparação, se não eu perco aqui a minha marcação, eu não vou conseguir depois voltar. É a própria falta de consciência ambiental também a mesma coisa, a gente vê que o nosso mundo passa por essa grande perturbação, então a gente vê aqui que os comentários que ele faz, ele é absolutamente atual, absolutamente pertinente à nossa realidade, e era uma realidade que ele vivia naquela época. Então ele não falava, por exemplo, assim, de uma forma genérica daquilo que passava a humanidade, ele falava do contexto que ele vivia, do dia a dia, do cotidiano, e é a mesma coisa que a gente vê hoje. E ele continua, A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade, porém tais riquezas só aproveitaram a uma insignificante parte dos seus membros. A sorte dos pequenos ficou precária, e a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. No meio das cidades opulentas, ainda se pode morrer de fome. As fábricas, as aglomerações obreiras, tornam-se foco de corrupção física e moral, como se fossem infernos do trabalho. A embriaguez, a prostituição, o deboche por toda parte, derramam seus venenos, esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações. Enquanto os jornais, a farta, semeiam a injúria, a mentira, e simultaneamente uma literatura criminosa, vai excitando os cérebros e debilitando as almas. Olha só que interessante, quando ele fala sobre os jornais que ficam, então, semeando a injúria, a mentira, obrigado Zé, 1890, ali se falava às vésperas de uma guerra, era de coisa de 15 anos, aproximadamente, não, 15, 20 anos aproximadamente, de uma guerra mundial, que foi a primeira grande guerra. Então, aqui a gente vê embriaguez, prostituição e deboche por toda parte. É o que a gente vê hoje na sociedade. Não é prostituição, mas é a provocação, é o instigamento da sensualidade nos programas de televisão de adolescentes, de crianças, de adultos. Foi feita uma pesquisa, há um tempo atrás, a respeito dos programas infantis que são transmitidos aqui no Brasil. Isso foi feito por uma universidade. E eles, então, mapearam todos os símbolos de sensualidade que se mostram nesses programas. Aí mostrava, por exemplo, um desenho ingênuo, onde uma personagem usava uma roupa decotada, uma saia, micro saia, como se diz na atualidade. Existe ali uma certa provocação de romance entre crianças. E quem assiste a esses programas são crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Falando sobre questões que psicologicamente as crianças não são capazes de absorver. Então mostrou-se um número assustador da quantidade de informações que são passadas nesse campo em programas infantis. Em programas de adolescente, então, a gente nem fala mais. Hoje, filmes de crianças com 12, 13 anos de idade já estão tendo relações quase que consumadas. E quando os são, acabam depois levando às consequências negativas de uma gravidez precoce, de um trauma afetivo muito grande. Enfim, tudo aquilo que hoje nós vemos e lamentamos na nossa sociedade. O Zé colocou, consta que Brasília é a capital nacional do adultério, segundo alguns sites. Olha, sei lá, temos lá uma quantidade enorme de situações que acontecem. A gente vê no Nordeste, por exemplo, hoje nós temos uma campanha muito forte contra a prostituição infantil no Brasil, principalmente por causa desses eventos da Copa do Mundo, em que turistas vêm para cá e se aproveitam desse turismo sexual e tal. Então a gente vê muito isso. É uma realidade que nós vemos hoje, lamentavelmente. a sensualidade nas situações mais básicas. Você assiste a uma propaganda, uma vez eu falei para vocês, de uma propaganda de chinelos, em que o personagem que era um ator, ele estava nu, tampando ali as suas partes íntimas com o chinelo, enquanto isso um monte de mulheres do lado, boquiabertas, instigadas, excitadas, por causa dessa situação. Simplesmente uma propaganda de chinelo. E outra propaganda, vendendo, por exemplo, chocolates, a pessoa comia o chocolate como se estivesse tendo êxtase. Bebidas alcoólicas, onde a mulher é sempre vista como um objeto de consumo ligado à bebida alcoólica. E assim a gente vai, vários e vários elementos em que nós vemos esse tipo de sensualização da nossa sociedade através desses programas. Das novelas, dos filmes, das séries, comerciais, desenhos, programas infantis e tudo. E é que fala também para nós os jornais, hoje, pulverizando esse pânico, pulverizando esse sentimento negativo na própria sociedade. E da mesma forma também colocando a literatura criminosa, excitando os cérebros e debilitando as almas. Quando se fala em literatura criminosa, Leandrini falava da realidade daquela época, onde você culturalmente se instruía através da literatura. Mas na atualidade, hoje, nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos o cinema, nós temos também o teatro, que é bastante difundido na atualidade. Temos a própria literatura, livros que são altamente provocativos, sensualistas. Aquilo que, por exemplo, filmes que falam sobre o terror misturado com o sexo, com a droga. Então, a gente vê muito isso na atualidade. E continua. Por dia, a desesperança e o suicídio fazem novas devastações. O número de suicídios, que em 1820, era de 1500, calculando-se só os da França, excede agora a 8 mil. 8 mil seres, todos os anos, por falta de energia e de senso moral, desertam das lutas fecundas da vida e refugiam-se no que creem ser o nada. O número de crimes e delitos triplicou em relação a 50 anos. E entre os condenados, considerável é a proporção dos adolescentes. Deve-se ver nesse estado de coisas, os efeitos do contágio do meio e dos maus exemplos recebidos desde a infância, a falta de firmeza dos pais e a ausência de educação da família? A tudo isso e mais ainda. Aqui só para a gente voltar um pouquinho, quando se fala sobre essas estatísticas que Leandrini passou, que naquela época, em 1890, nós tínhamos ali 8 mil suicídios na França, eu fiz uma pesquisa daquilo que hoje é a nossa realidade, aqui no século XXI, então as pesquisas que já se fecharam dizem respeito a 2013, então eu peguei aqui uma notícia que foi publicada no mês de novembro, deixa eu ver aqui, está aqui, em 2010, na verdade, nós temos aqui, suicídio no Brasil afeta mais homens e idosos, mas cresce entre os adolescentes. Aprenda a identificar os sinais, aí que faz aqui uma referência, e o primeiro capítulo coloca para nós assim, no Brasil, isso em 2010, e também se repete agora em 2013, No Brasil, cerca de 9 mil pessoas se suicidam por ano, o que dá uma média de 24 casos de suicídio por dia. Essas mortes trazem ainda outras vítimas e estatísticas, cada uma delas causa transtornos e consequências emocionais em pelo menos 5 pessoas. De acordo com especialistas, discutir o assunto e conhecer os fatores de riscos, de riscos são essenciais para prevenir novos casos. Aqui eu não vou nem ler a reportagem toda, só para a gente ter uma ideia. Outra informação para nós aqui, então o Brasil, agora em 2013, de 24 pessoas que cometiam suicídio por dia, hoje são 26 pessoas por dia, o que dá aproximadamente 9 mil pessoas ainda por ano. E aqui nós temos um ranking, o Brasil teve aqui um aumento, nos últimos 25 anos, de 30% de suicídio. E aqui nós temos uma relação de países, que trazem estatísticas assustadoras, porque o Brasil, nessa média, calculando, por exemplo, a cada 100 mil pessoas, num determinado país, nós temos no Brasil 5 pessoas que cometem suicídio. Para cada 100 mil, 5 pessoas. e o que coloca o Brasil na 73ª posição, posição de número 73. Enquanto que outros países, por exemplo, como nós vemos muito isso, qual é a participação das religiões nesse contexto, seja uma participação negativa, trazendo uma frustração, ou seja, uma nulidade dessas religiões. Então nós vemos, por exemplo, Lituânia, para cada 100 mil, 33. O Brasil tem 5. A Rússia tem 30. Eu estou lendo na ordem aqui, até a décima colocação. Então temos Lituânia, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Hungria, a Guiana, Japão, Letônia, Coreia, Ucrânia, Eslovênia, Finlândia, décima segunda, Bélgica, décima terceira, Kuwait, décima quarta, e Estônia, décima quinta. Nós vemos ali uma grande quantidade de países, que faziam parte daquela região, dos países que pertenciam à então União Soviética, hoje, à comunidade dos Estados Independentes. Então no Oriente Médio, nesses países ligados à Rússia, ou ligados àquele país daquela época. Então vemos aqui uma preocupação muito grande da sociedade, da Organização Mundial de Saúde, vendo hoje o suicídio como um elemento preocupante, e que chama atenção pelos números que apresentam, e também tendo uma necessidade de uma ação governamental, institucional, para trabalhar em prol da prevenção do suicídio. Eu vou oferecer para vocês aqui uma palestra proferida já há alguns três ou quatro anos, acho que até um pouco mais do que isso, pelo jornalista André Trigueiro, que faz parte da Globo News. Ele é espírita, frequentador do Centro Espírita Joana de Ângeles, lá no Rio de Janeiro, e ele faz muitas palestras relacionadas tanto ao meio ambiente vinculado, ligado ao espiritismo, e também com relação ao suicídio. Então, nessa palestra aqui, vocês vão ouvir, essa palestra eu gravei aqui no Pautalk, foi realizada lá no Centro Espírita Leão Deni, e ele fala exatamente isso, o tema é prevenção contra o suicídio, e ele traz números interessantes, a participação do Centro de Valorização da Vida, o entendimento que o espiritismo tem a respeito do suicídio, as influências espirituais, então tudo isso que diz respeito a esse tema. Então está aqui, para quem quiser depois baixar esse áudio e ouvir, vale a pena, é bastante instrutivo, e vai também trazer para nós, bom dia João, vai trazer para nós uma argumentação interessante, para complementar essa passagem que Leão Deni colocou, como sendo uma consequência desse, uma consequência desse estado de crise moral que a nossa sociedade vive hoje. Então vamos lá, continuando aqui para nós o texto. falamos também de crimes, hoje a quantidade de jovens, no Brasil existe um debate na atualidade, falando por exemplo, a diminuição da maioridade penal, a redução da maioridade penal, então hoje, se um jovem, para ser preso, condenado por um crime, ele deve ter acima de 18 anos, existe um debate na sociedade, querendo reduzir para 16, isso porque hoje nós temos jovens, crianças praticamente, de 13, 14, 15 anos, que estão cometendo crimes hoje, hediondos, e que simplesmente são levados para reformatórios, para essas casas, de, vamos dizer, educação, mas que infelizmente, acabam não surtindo o efeito necessário. Luiz de Colocou, falando em moral, Ucrânia, lembramos da volta do nazismo, e fascismo a comando, como em Kiev, são manifestações que nós temos, no próprio Oriente Médio, também a mesma coisa, que hoje mostrou, por exemplo, de ontem para hoje, uma, no Iraque, a retomada de grupos radicais, então a gente tem, tanto esses pensamentos, que estão voltando agora, e temos também essa parte, de, 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 religiões fundamentalistas, que estão começando, a, a se manifestar, negativamente, ou a se manifestar, prejudicando toda a população, então, é um, essa crise moral, a gente fica se perguntando, quais são as causas disso tudo, quais seriam as soluções, para esses tipos de problema. A Tiana colocou, foi assistente social, e realmente trancar os jovens, instituições, as quais, não investem neles, não resolvem, é um problema, é um problema grave, que a gente tem enfrentado hoje, e isso diz respeito a toda a sociedade, porque uma criança, um adolescente, que começa a se, a se, a se envolver na criminalidade, isso mostra uma crise, moral, individual, uma crise moral, nas famílias, e uma crise moral, na própria sociedade, e aí, então, as consequências depois, se voltam contra a própria sociedade, continuando o nosso texto, nossos males, provém de que, apesar do progresso da ciência, e do desenvolvimento da instrução, o homem se ignora a si próprio, sabe pouca coisa das leis do universo, nada sabe das forças, que estão em si, o conhece-te a ti mesmo, do filósofo grego, ficou para a maioria dos homens, um apelo estéreo, tanto como há 20 séculos, o ente humano ignora o que é, de onde veio, para onde vai, qual o fim real da sua existência, nenhum ensino veio dar-lhe a noção exata, do seu papel neste mundo, de seus deveres, e de seus destinos, o espírito humano flutua indeciso, entre as solicitações de duas potências, de um lado, as religiões, com o seu, com o seu, cartel, cartel de erros, e superstições, e seu espírito de dominação e intolerância, mas também com suas consolações, de que dão a origem, e os fracos lampejos, que guardam das verdades primordiais, do outro a ciência, materialista em seus princípios, como em seus fins, como frias negações, e exagerada inclinação para o individualismo, mas também com o prestígio, de seus trabalhos e descobertas, e esses dois colossos, a religião sem provas, e a ciência sem ideal, engalfiam-se, combatem-se, sem se poderem vencer, porque cada uma delas, corresponde a uma necessidade imperiosa do homem, uma fala ao coração, a outra dirige ao espírito e à razão, uma fala ao coração, e a outra dirige-se ao espírito e à razão, em torno de numerosas esperanças, e de aspirações derribadas, os sentimentos generosos, se enfraquecem, a divisão e o ódio, substituem a benevolência, e a concórdia, no meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu sua bússola, e sua rota, ansiosa, caminha ao acaso, e na incerteza que sobre ela pesa, o bem e o justo se obscurecem, a situação moral dos humildes, de todos esses que se curvam, ao fardo da vida, tornou-se intolerável, entre duas doutrinas, que como perspectiva, as suas dores, como tema aos seus males, somente oferecem, um o nada, a outra o paraíso inacessível, ou uma eternidade de suplícios, as consequências desse conflito, fazem sentir-se por toda parte, na família, no ensino, na sociedade, tanto a ciência, como a religião, não mais sabem fortalecer as almas, nem armá-las, para o combate da vida, a própria filosofia, dirigindo-se somente, a algumas inteligências abstratas, abdica, a seus direitos, sobre a vida social, e perde toda a influência, como sairá a humanidade, desse estado de crise, para isso, só há um meio, achar um terreno de conciliação, onde essas duas forças inimigas, o sentimento, e a razão, possam unir-se, para o bem, e salvação de todos, todo ser humano, tem em si, essas duas forças, sobre cujo império, pensa e procede, e tal acordo, traz as faculdades, e o equilíbrio, e a harmonia, se entuplica, os meios de ação, e dá vida, a retidão, a unidade de tendências, e de vistas, enquanto as contradições, e lutas, entre ambos, acarretam a desordem, e o que se produz, em contradições, e lutas, não, o que se produz, em cada um de nós, manifesta-se, na sociedade inteira, causa a perturbação moral, de que ela sofre, para terminar esse conflito, é necessário, que a luz se faça, aos olhos de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens, mulheres e crianças, é preciso, que o novo ensino popular, venha esclarecer, as almas, quanto a sua origem, aos seus deveres, e destinos, tudo está nisso, só essas soluções, podem servir de base, a uma educação viril, tornar a humanidade, verdadeiramente forte, e livre, sua importância capital, tanto para o indivíduo, a quem dirige, a sua tarefa cotidiana, como para a sociedade, cujas instituições, e relações, elas regulam, a ideia, que o homem faz, do universo, das suas leis, o papel que ele cabe, nesse vasto teatro, reflete-se, sobre toda a vida, e influi, em suas determinações, é segundo essa ideia, que traça para si, um plano de conduta, fixa um alvo, e para ele caminha, por isso procuraríamos, em vão, esquivar-nos a tais problemas, pois eles, por si sós, se impõem ao nosso espírito, dominam-nos, envolvem-nos, em suas profundezas, e formam o eixo, de toda a civilização, aqui esse trecho, me lembra, que a gente tem lido, bom dia pessoal que chegou, esse trecho, que a gente vem lendo, me lembra, aquilo que nós estudamos, no livro, Obras Póstumas, em que Kardec, falava exatamente, trazendo para nós, uma psicografia, uma orientação, do mundo espiritual, falando sobre, as consequências, coletivas, as expiações, coletivas, que hoje, nós vivemos, porque Kardec, perguntou ao mundo espiritual, se nós, quando falamos, de expiações, individuais, nós entendemos, que o indivíduo, fez alguma coisa, e ele responde por isso, como forma de resgate, como forma de auto-educação, mas como nós podemos explicar, um indivíduo, que não cometeu nenhum crime, perante, perante, si mesmo, ou diretamente, a uma outra pessoa, viva numa sociedade, em que ele tenha que sofrer, as dificuldades, as crises sociais, as dificuldades, as desigualdades, e o indivíduo, vive no meio, e aí então, o espírito, responde para nós, dizendo que, nós somos espíritos, que temos, três áreas de atuação, a área pessoal, individual, a área familiar, e a área social, então, muitas vezes, o indivíduo, é um bom pai de família, é uma pessoa de bem, mas ele é um, um, um cidadão negligente, e consequentemente, a sua negligência, na participação, da coletividade, onde ele vive, faz com que ele sofra, as consequências, daquilo que ele não fez, seja no presente, seja no passado, então, Leandrini coloca para nós, exatamente isso, uma crise moral, que afeta o indivíduo, acaba naturalmente, afetando a sociedade, e como consequência, a sociedade toda, passa por isso, é por isso que nós temos hoje, que esse espírito lembra, falando que, nós temos ali, nesse caso, das expiações, da vivência, coletiva, nós temos, por exemplo, uma cidade que nós vivemos, um país que nós vivemos, uma raça, então, o indivíduo que faz parte, de uma raça, de um país, ou de uma cidade, ele não está ali por acaso, na verdade, ele faz parte, desse grupo, seja, pelos benefícios, que esse grupo, vai devolver a ele, pela sua participação, seja, pela sua negligência, ou pelos malefícios, que ele provocou, por isso, nós temos hoje, essa grande diferença, por que que hoje, nós vivemos aqui no Brasil, com as nossas dificuldades, e tudo mais, mas nós não vivemos, por exemplo, no Oriente Médio, vivendo as dificuldades, que eles passam lá, por que que nós não vivemos, na África, num país de extrema pobreza, por que que nós não vivemos, por exemplo, no leste europeu, onde nós temos países, em crise, ali naquela região da Ásia, também a mesma coisa, por que que nós não vivemos, nesses países, que tem características, bem peculiares, na sua forma de viver, por que nós pertencemos, a esse nosso mundo, então aqui, nós vivemos, moralmente, dentro do nosso campo individual, do campo familiar, e do campo social, e aí nós diremos, diremos assim, nós, como brasileiros, por exemplo, vivendo aqui nesse país, nós temos as leis, que nós merecemos, temos os empresários, os políticos, e a própria população, que nós merecemos, porque nós fazemos parte dela, tudo aquilo que nós fizemos, ou deixamos de fazer, em benefício da nossa sociedade, o resultado, vai se voltar, contra nós mesmos, é nisso, que Leão Deni coloca para nós, então quando nós nos queixamos, né, esse governo que nós temos, fazemos tal coisa, esse governo, são pessoas, que saíram do meio, da nossa sociedade, da qual estamos presente, aqueles legisladores, que criam leis, que para nós, são leis ineficazes, são leis imperfeitas, promovem julgamentos equivocados, são indivíduos, que saíram da própria sociedade, estudaram, nas nossas mesmas escolas, fizeram as mesmas universidades, prestaram os mesmos concursos, assistiam aos mesmos programas, de televisão, cresceram com os mesmos valores, e aplicam esses valores, nas atividades que realizam, então nós vemos que, tudo aquilo que nós temos hoje, faz parte daquilo que nós mesmos, semeamos, nós votamos neles, muitas vezes somos eleitos, por eles, fazemos parte de instituições, que prestam serviço, à sociedade, de acordo com os valores, que nós temos, então cada um de nós, tem ali, uma cota de responsabilidade, daquilo que nós vivemos hoje, então a crise moral, toda essa turbulência, que o nosso país, por exemplo, vive hoje, é uma consequência, daquilo que nós mesmos, semeamos, mas as virtudes, que nós também, fomos capazes de semear, nós também estamos colhendo, então temos sempre que pensar assim, que nós não estamos por acaso aqui, muita gente diz assim, ah, quando eu tiver condições, eu não vejo a hora de sumir desse lugar, se ele tiver sorte, se ele tiver condições, ele vai conseguir, se ele não tiver, ele vai continuar vivendo aqui, até que ele tenha merecimento, para sair desse ciclo vicioso, que ele mesmo, do qual ele mesmo faz parte, continuando, e é engraçado, que como esse assunto, tem surgido, dos vários estudos, que nós temos feito, no Depois da Morte, no Obras Póstumas, naquelas psicografias, que eu comentei com vocês, como esse assunto, tem surgido hoje, nos debates, nos estudos, é realmente, para chamar a nossa atenção, para a gente perceber, que tudo isso, que nós vivemos hoje, no nosso mundo, seja aqui no Brasil, seja nos países, onde vocês vivem, vocês que não vivem aqui no Brasil, é impressionante, como nós começamos hoje, a analisar, essa realidade, a partir de outra perspectiva, tendo assim, uma visão mais clara, uma visão mais detalhada, fazendo assim, uma radiografia da sociedade, entendendo, que aquilo que acontece, na atualidade, não é algo que aconteceu, por acaso, mas faz parte, de um processo, que vem se desenrolando, durante décadas, durante gerações, e que hoje, se manifesta dessa forma, assim como também, nós já estamos, nos preparando, para que daqui, algumas gerações, nós tenhamos um contexto, diferente aqui no Brasil, um contexto, nós esperamos, que seja melhor, mais harmônico, mais proveitoso, que possa nos favorecer, realmente, nesse aprendizado, o Brás colocou, é engraçado, sempre tive força, de perceber que vivo, no melhor país do mundo, temos os prós, e os contra, né Brás, nós temos os prós, por exemplo, de uma forma, de nos relacionarmos, uns com os outros, de sermos privilegiados, por um ambiente, que é bastante produtivo, mas ao mesmo tempo, nós temos também, muitos vícios, muitas, muitas imperfeições, no nosso caráter, que também dificultam, esse aproveitamento, mas, conforme os espíritos, dizem, o Brasil será, no futuro, não muito distante, uma grande referência, não de riqueza, não de poder, mas simplesmente, de solidariedade, fraternidade, desses sentimentos, mais nobres, que começarão a se desenvolver, dentro de nós, e aí, como os espíritos dizem, se um espírito, quiser viver, com sua família, dentro dos melhores valores, será aqui, que ele virá viver, então, né, estamos passando, assim, por essa fase, de turbulência, onde todas as coisas, estão se agitando, e se ajustando, para depois, nós realmente, colhermos esses frutos, vamos em frente, toda vez, que uma concepção, nova, no mundo, e da vida, penetra o espírito humano, e aos poucos, se infiltra, em todos os meios, a ordem social, as instituições, e os costumes, e os costumes, ressentem-se logo, as concepções católicas, criaram a civilização, da idade média, e modelaram, a sociedade feudal, monárquica, autoritária, então, na terra, como no céu, dominava o reinado, da graça, e do favor, tais concepções, já viveram, porém, hoje, não mais, encontra um lugar, no mundo moderno, abandonando, as velhas crenças, a época presente, não soube substituí-la, o positivismo, materialista, e ateu, não enxerga, na vida, mais que uma passageira, combinação, da matéria, e da força, nas leis do universo, somente vê o mecanismo brutal, noção alguma, de justiça, de solidariedade, de responsabilidade, daí, um afrouxamento geral, dos laços sociais, daí, um ceticismo pessimista, um desprezo, a qualquer lei, e qualquer autoridade, que pudesse, nos erguer, dos abismos, as doutrinas, materialistas, levaram, uns aos desânimos, ao desânimo, outros, a recrudescência, da cobiça, por toda parte, induziram ao culto, do ouro, e da carne, sob sua influência, uma geração, nasceu, desprovida de ideal, sem fé no futuro, sem energia, para a luta, sem perseverança, nos atos, duvidando de si mesma, e de todos, as religiões dogmáticas, conduzindo-nos, a arbitrariedade, ao despotismo, atiram-nos, lógica, e inevitavelmente, a anarquia, ao niilismo, ou seja, a crença do nada, eis porque devemos considerá-la, um perigo, uma causa de decadência, e de relaxamento, como eu falei para vocês, no nosso estudo anterior, nós comentávamos, sobre o materialismo, e sobre o positivismo, que eram duas, filosofias, muito intensas, muito presentes, na sociedade, fazendo uma atualização, daquilo que nós conversamos, hoje nós temos, religiões, que trazem para nós, como objetivo principal, uma conquista, de felicidade material, então não temos hoje, o materialismo, mas temos, religiões materialistas, por incrível que pareça, pode parecer, uma incoerência, mas na verdade, as religiões, utilizam a ideia, do céu, de Deus, da fé, para a constituição, para a construção, de uma felicidade materialista, tanto é assim, como a gente já conversou, vamos à igreja, fazemos as nossas preces, pedindo ajuda, para resolver os nossos problemas terrenos, e não para a nossa transformação moral, vou a uma instituição, com a esperança, de que meu emprego melhore, de que minha saúde melhore, mas eu não me preocupo, com a minha transformação, como um indivíduo que sou, como um espírito que sou, então hoje, não temos doutrinas materialistas, mas temos religiões, que trazem princípios, e bases materialistas, equivocando-se, no seu principal papel, que é fazer com que o homem, se autoconscientize, é a doutrina da prosperidade, que é o nome comum, que se dá hoje, porque é assim, você vai para prosperar, que prosperidade é essa, porque você vai crescer, porque você vai enriquecer, porque você vai comprar, e você vai depois, ter uma grande posição, tudo voltado, você vai, para poder continuar, se enraizando, cada vez mais, no mundo material, mas, numa condição, cada vez melhor, mas não faz um pouco de sentido, aquilo que nós conversamos, Brás, é o que nós tínhamos conversado, a necessidade do mundo hoje, nos leva a essa busca, por esse conforto, como eu falei para vocês, mas o problema, é que as religiões, estão se especializando, em levar para as pessoas, essa ilusão, quantas vezes, a gente vê na televisão, se você quer um retorno material, contribua com Deus, dando parte do seu salário, não é mais aquela questão, que a gente tinha conversado, sobre o dízimo, sobre a contribuição, quando você fala assim, a nossa instituição, precisa, de recursos, para poder se manter, por isso a gente pede, para vocês a contribuição, esse é um tipo de argumento, o outro argumento é, se você quer a felicidade, Deus vai te devolver, aquilo que você dá, então se você tem clareza, e você fala assim, nós precisamos de dinheiro, para poder pagar, o imposto, para poder pagar o salário, para fazer isso, as pessoas vão ter consciência, do que estão fazendo, agora quando você transmite, uma ideia, de que Deus, vai te devolver a felicidade, se você contribuir, materialmente, para Deus, esse é um problema, que nós enfrentamos hoje, e essa é uma ilusão, que as religiões trazem, daí então, que nós vemos, essa doutrina materialista, infiltrada também, nas principais instituições, que nós temos hoje, e ao mesmo tempo, disseminando a descrença, porque aqueles que não aceitam, e não concordam, com esse pensamento, acabam depois se distanciando, então preferem não acreditar em nada, e não acreditar em nada, por convicção, mas simplesmente, não se interessando, em buscar, esse conhecimento espiritual, é a realidade que nós vemos hoje, lamentavelmente, continuando, acharão talvez excessivas, essas expressões, e tentarão taxar-nos, de exagerados, mas em tal caso, bastará referirmo-nos, às obras dos materialistas, eminentes, e citar suas próprias conclusões, eis por exemplo, entre outros, o que escreve, o senhor Júri Souri, Há alguma coisa, de vão, e inútil no mundo, é o nascimento, a existência, e a morte, de inumeráveis parasitas, faunas e floras, que medram, como um mofo, e agitam-se, na superfície, desse ínfimo planeta, indiferente em si, necessária, em todo o caso, pois existe, a vida desses seres, tem por condição, a luta escarniçada, encarniçada, de uns contra os outros, a violência, e a astúcia, o amor, mais amargo que a morte, perecerá, ao menos a todos, os seres conscientes, um sonho sinistro, uma alucinação, a dolorosa, ao preço, da qual, o nada, seria um bem, e continua, esse mesmo escritor, mas se somos todos, filhos da natureza, se esta nos criou, e nos deu a vida, por sua vez, somos nós, que a temos dotado, com todas as qualidades, ideais, que embelezam, aos nossos olhos, somos nós, que tecemos o véu luminoso, sobre o qual, ela nos aparece, portanto, é realmente obra nossa, a eterna ilusão, que encanta, ou atormenta o coração, do homem, no universo, onde tudo são trevas, e silêncio, só ela, só ele, revela, e sofre, sobre esse planeta, porque talvez, somente ele, entre seus irmãos inferiores, medita, e pensa, apenas agora, começa a compreender, a verdade, de tudo, que tinha acreditado, de tudo, que amou, o nada, da beleza, a impostura, da bondade, a ironia, de toda a essência humana, após ser ingenuamente, adorado, os que julgava, seus deuses, e seus heróis, quando não tem mais fé, nem esperança, ele, sentindo que a própria natureza, lhe falta, pois como tudo mais, ela não passava, de uma aparência, e de um engano, também uma escritora, materialista, diz aqui, Leão Deni, poetisa, de grande talento, a senhora Ackerman, não hesitou, em usar, a seguinte linguagem, não direi a humanidade, progride, direi-lhe, morre, porque nenhum progresso, jamais te arrancará, as misérias, da condição terrestre, então a gente vê aqui, nesse segundo pensamento, a realidade, de um materialista, que diz assim, que eu não vou dizer, que a humanidade vai progredir, eu vou dizer, que a humanidade vai morrer, simplesmente, porque não existe nada, além daquilo, não existe nada, além daquilo, que a realidade mostra, então se você vive na miséria, você vai morrer na miséria, e acabou, o nosso mundo, não vai progredir, e esse progresso, não vai nos oferecer, nenhum benefício, e continua Leão Deni, tais ideias, não são compartilhadas, somente, por alguns escritores, graças a uma literatura, que desonra, o belo nome do naturalismo, por meio de romances, de folhetins sem número, essas mesmas noções, penetram até mais, até os mais obscuros ambientes, vista essa opinião, de que o nada, é preferível à vida, pode-se alguém se admirar, de que o homem se esgote, da existência e do trabalho, poderá recusar-se a compreender, porque o desânimo, e a desmoralização, se infiltram pouco a pouco, nos ânimos, não, não é com tais doutrinas, que se inspirará aos povos, a grandeza da alma, a firmeza nos maus dias, a coragem na adversidade, Uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha seca, que vagueia, a feição dos ventos, é bom combater a ignorância, e a superstição, mas cumpre substituí-las, por crenças racionais, para seguirmos na vida, com passo firme, para nos preservarmos, dos desfalecimentos, e das quedas, é preciso uma convicção robusta, uma fé que nos eleve, acima do mundo material, é necessário ver-se, o alvo, e para ele nos encaminharmos, a mais segura arma, no combate terrestre, é uma consciência reta, e esclarecida, Mas, se nos domina a ideia do nada, se acreditamos que a vida, não tem sequência, e que tudo termina com a morte, então, para sermos lógicos, cumpre sobrepor, a qualquer outro sentimento, o cuidado da existência material, e o interesse pessoal, e que importa um futuro, se não devemos conhecer, a que título, falar-nos-ão, de progresso, de reformas, de sacrifício, se há para nós, somente uma existência efêmera, nada mais nos resta fazer, do que aproveitar a hora atual, gozar-lhes as alegrias, e abandonar-lhes os sofrimentos, e deveres, tais são os raciocínios, em que forçosamente, terminam as teorias materialistas, raciocínios que ouvimos, formular, e vemos, aplicar todos os dias, em nosso círculo, que desordens, não serão de esperar, como consequência, dessas doutrinas, no meio de uma civilização rica, e já muito desenvolvida, no sentido de luxo, e de gozos, olha que interessante, falando que, quando uma sociedade, se torna bem estruturada, materialmente, uma economia estável, todos empregados, todos com bons salários, com propriedades, e tudo mais, para essa doutrina, para que você vai se preocupar, com o mundo espiritual, se o conforto, que você esperava, já foi encontrado, o perigo, que isso pode oferecer, exatamente, porque as pessoas, vivem bem materialmente, mas simplesmente, infelizes, nos seus sentidos existenciais, ou seja, a vida não tem sentido, ela tem o patrimônio, ela tem a estrutura, mas vive infeliz, simplesmente, porque não tem expectativa nenhuma, de um futuro diferente, daquilo que ela vive, ela simplesmente, espera a vida dela acabar, e sabendo, que aquilo que ela construiu, é a sua realidade, ela sabe, que dia após dia, ela vai se distanciando, dessa propriedade, e isso provoca, nela, angústias profundas, que trazem nela, muitas vezes, aquele desespero, eu não quero esperar, chegar ao meu fim, eu vou resolver isso logo, e nesses países, como a gente viu, altos índices de suicídio, muita gente, tomando essa atitude desesperada, simplesmente, por uma falta de expectativa, seja por já terem, aquilo que querem, e não saberem o que fazer, seja por não terem, aquilo que precisam, achando que nunca vão conquistar, então, optam, pelo suicídio, que é muito mais fácil, sociedade equilibrada, utopia presente, infelizmente, a gente tem que passar, por essa fase, de grande turbulência, para depois, alcançar o equilíbrio, mas, o problema, Luiz, é que, quando a gente faz, uma análise sobre isso, é que, a sociedade, não se deu conta ainda, de como, alcançar esse equilíbrio, nós queremos, sem dúvida nenhuma, o equilíbrio, mas, a pergunta é, como nós alcançaremos, esse equilíbrio, e, então, buscamos, desesperadamente, esse conforto, religioso, que nós temos hoje, eu não falo, nem conforto espiritual, nós temos conforto, religioso, nós temos, também, hoje, as pessoas, querendo alcançar, uma, uma condição social, equilibrada, em termos, materiais, em termos, financeiros, mas, as pessoas, não se transformam, moralmente, então, é dessa crise moral, que Leão Deni fala, e é essa crise moral, que nós vemos hoje, então, a gente pergunta assim, e se todos nós tivéssemos, uma grande casa, um grande carro, um grande salário, a nossa sociedade, seria uma sociedade feliz? a princípio, todo mundo diria, sim, sem dúvida nenhuma, todo mundo seria feliz, porque nós não teríamos, problemas materiais, mas, ninguém pensa, nas questões íntimas, do espírito, que certamente, sentirão falta, de alguma coisa, no seu futuro, o Brasco colocou, ontem, vi uma reportagem, das drogas, nas aldeias dos índios, quase chorei, exato, também há um alto índice de suicídio, uma pesquisa foi feita, Bras, de índios, que são jovens, adolescentes, também vivendo essa situação de suicídio, uma coisa assim, bastante estranha, nesse nosso contexto, e continua, vamos lá, bom dia, bom dia pessoal, que chegou, bom dia, que desordens, não serão de esperar, como consequência, dessas doutrinas, no meio, de uma civilização rica, e já muito desenvolvida, no sentido de luxo, e de gozos, entretanto, nem todo o ideal, está morto, a alma humana, tem ainda, algumas vezes, o sentimento, de sua miséria, da insuficiência, da existência presente, e da necessidade, de sobrevivência, no pensamento, do povo, uma espécie, de intuição, subsiste, iludido, durante séculos, o povo, tornou-se incrédulo, a todos os dogmas, mas não é cético, vaga, e confusamente, crê, aspira a justiça, e esse culto, de saudade, essas manifestações, comoventes, do 2 de novembro, que é o dia, de finados, que impelem, as multidões, para junto, dos túmulos, dos mortos, denotam também, um instinto confuso, da imortalidade, não, o povo, não é ateu, pois, crê na justiça, imanente, como crê na liberdade, porque, justiça e liberdade, existem, pelas leis eternas, e divinas, esse sentimento, o maior, e mais belo, que pode se achar, no fundo da alma, esse sentimento, salvar-nos-á, para isso, basta fazer compreender, a todos, que essa noção, de justiça, gravada em nós, é a lei do universo, que rege todos os seres, e todos os mundos, e que por ela, o bem, deve finalmente, triunfar do mal, e a vida, sair da morte, ao mesmo tempo, que aspira a justiça, busca o ente humano, vê-la realizada, procura-a no terreno político, como no terreno econômico, no princípio da autoridade, o poder popular, começou a estender, sobre o mundo, uma vasta rede, de associações operárias, um agrupamento socialista, que abraça, todas as nações, e sob um um só, estandarte, faz ouvir, por toda parte, os mesmos apelos, as mesmas reivindicações, isso é uma realidade, que nós temos hoje, né, Leão Denis, que tinha, ele escreveu, sobre espiritismo, e socialismo, e é um tema interessante, de nós estudarmos, bom trabalho, Tina, bom dia pessoal, que chegou, é um tema interessante, de nós analisarmos, porque hoje nós pensamos assim, o que nós entendemos, exatamente, sobre, como socialismo, como o próprio nome diz, é a sociedade, buscando a igualdade, buscando a justiça, buscando o seu próprio governo, só que essa sociedade, que no século XIX, já começava a se disseminar, ela chegou no século XX, de uma forma bastante distorcida, transformando-se em comunismo, consequentemente, em toda a devastação, que o comunismo provocou, né, nos países, que eram governados, por essa força, né, que não era mais a força do povo, mas era uma força ditatorial, e ela acabou encontrando, como contrapartida, uma outra força, bastante negativa, que era a força do capitalismo, aquele capitalismo, que diz assim, o que importa é você ganhar dinheiro, e cada um pode ganhar dinheiro, do jeito que quer, então nós tivemos, um socialismo distorcido, e um capitalismo ambicioso, começaram a entrar em choque, hoje nós temos, todos os países, que nós vemos, manifestações, em épocas, trabalhistas, a gente teve no dia 1º de maio, dia do trabalho, mostrou na televisão, porque é um dia, é internacional, não é apenas um feriado brasileiro, né, então nós vimos assim, em todos os países do mundo, manifestações, que buscavam direitos trabalhistas, buscavam igualdade, igualdade social, igualdade profissional, então nós vemos o que, se todos os lugares do mundo, buscam os mesmos direitos, buscam os mesmos objetivos, significa que alguma coisa, de real existe nessa necessidade, que é exatamente, um clamor do povo, um clamor da sociedade, buscando essa igualdade, buscando esse equilíbrio, então é o equilíbrio, que todo mundo busca, só que nós estamos buscando, esse equilíbrio como? Através de protestos, através de violência, através de, manifestações, que trazem, trazem prejuízos, aos seus semelhantes, então queremos direitos, mas não queremos deveres, então nós estamos ainda, vivendo nessa grande crise, vai chegar o momento, em que nós perceberemos, que o meu direito, é tão importante, quanto o direito do outro, e que o meu dever, também é tão importante, quanto o dever do outro, e eu vou procurar cumpri-lo, porque eu sei que eu faço parte, dessa coletividade, e não simplesmente, parte de um pequeno grupo, que pode se privilegiar, das suas próprias ações, a fraterna colocou, né, bom dia fraterna, sempre os interesses dos políticos, distorcendo a realidade, que seria a favor da sociedade, aí que é o ponto, que nós conversamos um pouquinho, antes de você chegar, fraterna, quando nós falamos, sobre características, de um mundo, nós lembramos, que como eu comentei, assim no início, os nossos governantes, os nossos juristas, os nossos legisladores, são pessoas que saíram da própria sociedade, ainda fez um retrospecto, uma lembrança, os nossos governantes hoje, eram aquelas crianças, que estudavam nas escolas públicas, algumas estudavam em escolas particulares, fizeram universidades, frequentavam ambientes públicos, brincavam na rua, e se tornaram esses governantes, por escolha do próprio povo, Então, na verdade, nós percebemos que, esses interesses, que alcançam as altas esferas, da nossa sociedade, nada mais são, do que os interesses, que a própria sociedade tem, individualista, porque se nós, tomássemos posição, também, nesse alto escalão, de repente, nós poderíamos colocar em prática, os nossos interesses particulares, e beneficiar somente, aqueles que nós achamos importantes, Então, na verdade, esse pensamento, de fraternidade coletiva, não se encontra ainda presente, nós temos vontade, de fazer isso, mas não temos força, e vontade, sem força, ela simplesmente, é uma vontade inoperante, então, os erros, que os governantes cometem, são os erros, que a própria sociedade comete, a corrupção, a ilusão, o desejo, o partidarismo, tudo isso acontece, no dia a dia, numa empresa, num centro espírita, numa igreja, numa sociedade, numa igreja, em qualquer lugar, no trânsito, nós vemos pessoas disputando, achando que a rua, pertence só a ele, se essa pessoa, tomar uma posição do governo, ele vai achar que o governo, pertence a ele, então, nós vemos que tudo aquilo, que se manifesta, negativamente, nessas esferas de governo, nessas esferas superiores, são esses sentimentos, que se manifestam, todos os dias, na rua, a única diferença, é que nós não temos oportunidade, de colocar isso em prática, felizmente, nós somos privados, né, dessas ambições, mas, é, é exatamente um reflexo, como eu coloquei para vocês, cada povo tem as leis, e cada povo tem os governos, que merecem, por quê? Porque foram eles, que semearam isso tudo, faz parte da própria educação, né, o Zé colocou, na igualdade, a tratar desigualmente, nossas desigualdades, né, pois é, o Fernando colocou, na política, deveria ser considerado um vírus, mas é necessário, o Fernando, né, sabe por quê? Porque quando você, a política, a definição de política, ela se dá da seguinte forma, é a arte, né, de organizar uma sociedade, então, na verdade, você tem interesses, você tem gerenciamento, você tem comandos, tudo isso faz parte da política, somos nós que vemos a política, de uma forma distorcida, imaginarmos, por exemplo, que no mundo espiritual, não existe política, no mundo espiritual, existe liderança, existe hierarquia, existem decisões coletivas, a única diferença, é que essa arte, de organizar uma sociedade, uma comunidade, é feita com valores, com valores morais elevados, nós utilizamos ainda, com valores inferiores, mas não existe uma sociedade, que não possa ser, que não, que não, se desenvolva, sem uma organização política, daqueles que fazem as leis, daqueles que julgam, daqueles que comandam, é uma necessidade, só que infelizmente, aqueles que ocupam esses cargos, não estão ainda em condições, de fazê-la de uma forma elevada, né, Armando colocou, né, Jesus foi um grande político, né, exatamente, porque, soube organizar, lidar com cada, com cada comunidade, com cada grupo, fazer ali a, a junção, dentro daquilo que foi possível, já prevendo também, o choque que provocaria, naquela sociedade, né, vamos em frente, o poder popular, como eu coloquei para vocês, começou a estender, sobre o mundo, uma vasta rede, de associações operárias, um agrupamento socialista, que abraça todas as nações, e sob um só, estandarte, faz ouvir por toda parte, os mesmos apelos, as mesmas reivindicações, há aí, ninguém se engane, ao mesmo tempo, que um espetáculo, cheio de ensinamentos, para o pensador, uma obra, repleta de consequências, para o futuro, inspirada, pelas teorias, materialistas, e ateias, ela se tornaria, um instrumento de destruição, porque sua ação, resolver-se-ia, em tempestades violentas, em resoluções dolorosas, contida nos limites, da prudência, e da moderação, ela muito pode, para, ela muito pode, para a felicidade humana, que um raio de luz, desça, a esclarecer, essas multidões, em trabalho, que um ideal elevado, venha a reanimar, essas massas ávidas, de progresso, e graças a tal benefício, veremos todas as antigas pátrias, todas as velhas formas sociais, se dissolverem, e se fundirem, em um mundo novo, baseado sobre o direito de todos, na solidariedade, e na justiça, né, Roberta lembrou aqui, precisamos de política em tudo, dentro de qualquer instituição, pois vivemos em sociedade, são interesses múltiplos, e consequentemente, precisamos, organizar, para que todos, sejam beneficiados, essa é a arte da política, e da organização da sociedade, aqui nesse trecho, que nós vemos agora, quando se fala sobre, está aqui para nós, fundir, antigas, veremos todas as antigas pátrias, todas as velhas formas, se dissolverem, e se fundirem, aqui é interessante, porque, certa vez eu li um livro, faz muito tempo que eu li, que eu nem lembro, qual é o título do livro, é, que falava exatamente, sobre essa questão, do capitalismo, e do socialismo, em termos de, organização econômica, do nosso planeta, então nós tivemos, o espírito falava assim, que há necessidade, de nós purificarmos, o socialismo, e tornarmos, o capitalismo solidário, quando nós tivermos, essas duas linhas de pensamento, essas duas filosofias econômicas, afinadas, e fundidas, nesse mesmo propósito, do benefício coletivo, aí sim, o nosso mundo, se encontrará em equilíbrio, então, nós não temos condições, de nem termos, um socialismo pleno, e de nem termos, um capitalismo pleno, há necessidade, de fazer com que os dois, se juntem, para beneficiar, todo o nosso mundo hoje, o socialismo, há de reinar na terra, regenerada, um socialismo, que nós não conhecemos ainda, Brás, infelizmente, porque o socialismo, que nós conhecemos, diz respeito, às necessidades imediatas, do nosso mundo, a necessidade, de produção, de emprego, de igualdade social, mas não temos ainda, a igualdade moral, então, esse socialismo, diferente, eu acho que é uma filosofia, que vai ainda, surgir no futuro, que nós ainda, não compreendemos, assim como também, acredito, que a própria religião ideal, vai surgir no futuro, a doutrina, trouxe para nós, esses princípios fundamentais, as religiões, também se transformarão, com o passar do tempo, até alcançarmos, um sistema, de organização social ideal, uma filosofia produtiva, de produção ideal, uma filosofia espiritualista ideal, um sistema educacional ideal, eu acho que ainda, tem muita coisa ainda, para se desenvolver, no nosso mundo, vamos aqui, para a parte final, a hora presente, é de crise, e de renovação, o mundo está em fermentação, a corrupção, se acresce, a noite estende-se, o perigo é grande, mas por detrás da sombra, vemos a luz, por detrás do perigo, a salvação, uma sociedade, não pode perecer, se traz em si, elementos de decomposição, também possui, germes de transformação, e ressurgimento, a decomposição, anuncia a morte, mas também, precede o renascimento, pode ser o prelúdio, de uma outra vida, de onde virão a luz, a salvação, e o reerguimento, da igreja não, porque ela é impotente, para regenerar, o espírito humano, da ciência, também não, pois esta, não se preocupa, com os caracteres, nem com as consciências, mas tão só, com o que fere os sentidos, e tudo o que faz, grandes os corações, fortes as sociedades, a dedicação, a virtude, a paixão, do bem, não podem apreciar-se, pelos sentidos, para levantar, o nível moral, para deter, a dupla corrente, da superstição, e do ceticismo, que arrastam, igualmente, a esterilidade, é preciso, uma nova concepção, do mundo, da vida, que, apoiando-se, no estudo da natureza, e da consciência, na observação, dos fatos, dos princípios, da razão, fixe o alvo, da existência, e regule, nossa marcha, para adiante, o que é preciso, é um ensino, do qual se deduza, um incentivo, de aperfeiçoamento, uma sanção moral, uma certeza, para o futuro, ora, essa concepção, e esse ensino, existem já, e vulgarizam-se, a todos os dias, por entre as disputas, e as divagações, das escolas, uma voz, fez-se ouvir, a voz, solene dos mortos, ergueram-se, do outro lado, do túmulo, mais vivos, do que nunca, e perante, suas instruções, descerrou-se, o véu, que nos ocultava, a vida futura, o ensino, que nos dão, vem reconciliar, todos os sistemas, inimigos, fazendo brotar, uma chama nova, nos escombros, das cinzas, do passado, na filosofia, dos espíritos, encontramos, a doutrina oculta, que abrange, todas as idades, ela faz, reviver, essa doutrina, de baixo, das maiores, e mais puras, formas, reúne, os destroços, esparços, cimenta-os, com uma forte, argamassa, para, reconstituir, um monumento, grandioso, capaz, de abrigar, todos os povos, todas as civilizações, para, assegurar, a sua duração, assenta-os, sobre a rocha, da experiência, direta do fato, que se renova, sem cessar, e graças a ela, eis que se desenrola, aos olhos de todos, a espiral infinita, dos tempos, o drama, imenso, da vida moral, com as existências, inumeráveis, e os progressos, incessantes, que reserva, a cada um de nós, na escala colossal, dos mundos, tal doutrina, poderá, transformar, povos e sociedades, levando claridades, a toda parte, por onde for noite, fazendo fundir, ao seu calor, o gelo, e o egoísmo, que houver nas almas, revelando, a todos os homens, as leis sublimes, que unem os laços, de uma estreita, e uma eterna, solidariedade, estabelecerá, conciliação, com a paz, e a harmonia, por ela, aprenderemos a agir, com o espírito mesmo, é com o mesmo espírito, e o mesmo coração, e a humanidade, consciente, de sua força, caminhará, passo a passo, mais firme, para os seus, magnificentes, destinos, é esse ensino, que exporemos, em seus princípios, essenciais, na segunda parte, desta obra, depois do que, indicaremos, as provas experimentais, os fatos, de observação, sobre os quais, eles repousam, então, Leandro, ele trouxe para nós aqui, para finalizarmos, o nosso estudo, exatamente, aquilo que, é a nossa, grande expectativa, todo mundo, em toda parte, né, deseja, essa mudança, essa transformação, no mundo, mas como eu falei, para vocês, nós simplesmente, não sabemos, como fazer, nós não conseguimos, encontrar ainda, um método, que nos eleve, nessa condição, eis, que nós temos agora, como o Leão Deni colocou, para nós, uma doutrina, daqueles que já viveram, aqui nessa realidade, e trazem para nós, uma visão diferente, do mundo, começam a nos trazer, valores, visão, expectativa, um novo entendimento, uma nova realidade, sobre, sobre todos nós, né, então, a partir daí, nós, então, aguardaremos, né, o desenvolvimento, das nossas consciências, aliás, trabalharemos para isso, para que a nossa consciência, se desenvolva, baseado nesse conhecimento, o cristianismo, veio como uma, uma, filosofia, basilar, a partir da qual, nós nos desenvolveremos, então, temos os valores, temos o conhecimento, e falta agora, somente, a aplicação, então, falta, na verdade, né, esse trabalho, que nós temos que realizar, para alcançar, esse nosso objetivo, tá, então, fechamos por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, né, o próximo tema, que nós vamos estudar, deixa eu pegar aqui, para vocês, Leandrini colocou aqui, para nós, tivemos uma pequena falha, no soma, já voltou, né, então, beleza, está aqui, para nós, o próximo tema, a segunda parte, nós vamos estudar, a partir de agora, né, já que nós, na primeira parte, nós estudamos, sobre as principais doutrinas, e filosofias, que transcorreram, aí, pela história do mundo, até chegarmos, na nossa atualidade, vermos ali, as descrenças, e as consequências, dessa descrença, dessas descrenças, nós teremos agora, na segunda parte, os grandes problemas, e nós estudaremos ali, várias situações, que Leandrini coloca, por exemplo, para nós, o primeiro falando, sobre o universo, e Deus, o entendimento, sobre tudo isso, depois veremos aqui, deixa eu pegar o índice, rapidamente, só um instantinho, a segunda parte, o universo e Deus, a vida imortal, a pluralidade das existências, o alvo da vida, as provas, e a morte, e as objeções, então, estudaremos, sobre os grandes problemas, né, um grande, estudo filosófico, que vai nos proporcionar, Leandrini, para analisarmos, exatamente, a nossa realidade, porque, vemos problemas, na nossa sociedade, quais são as origens, quais são as suas consequências, e quais são os caminhos, que nós devemos seguir, para encontrar, essa solução, então, é exatamente aqui, né, que nós temos agora, uma, proposta, reflexiva, para entendermos, exatamente, o trabalho, que temos que realizar, para resolvermos, o problema, da nossa sociedade, oportunidade, então, fechando por aqui, o nosso estudo de hoje, deixa eu ver rapidamente aqui, vou passar, para a nossa amiga Regina, que vai fazer, o encerramento, para nós, e daqui a pouquinho, a gente volta, Regina, você está por aí? Beleza, passando para você então, e, mais uma vez, né, se vocês tiverem oportunidade, e,